É que é de verdade, eu sou o gubó da Vila Rica A moleque que é sem massagem, se tu não me conhece Aprendi que é tipo assim, todas as mina que é chique É tipo assim, ó Pepeca de luxo, tá sentando muito Ela só tem 17, mas já sabe bem do assunto Pepeca de luxo, é profissional Ela desce, ela sobe, ela quica Ela se joga, se joga, se solta Se joga no pau, tá ligado que é nóis Pode ir pá, que é sem caô A Tielma não tá já, e também o Manu no gol Então se liga aí, moleque Aqui a chapa é quente Olha a mina aí com cê lá, mano Gravamos com o boné pra frente Nós vamos dar nossa rima Pode ir pá, tô improvisando Cê tá atravessando eu Pega sua vez, tô esperando Aí moleque Zica Sem dor, eu vou te falar Grava mesmo aí novinha Pode ir pá, o cojato e pá Se liga no São Pinto Vem que é a situação Vou chamá-la com a rima Com o meu parceiro, puto então Aí Pepeca de luxo, tá sentando muito Ela só tem 17, mas já sabe bem do assunto Pepeca de luxo, tá sensacional Ela quica, ela pula, ela senta Ela se joga no pisolo, se liga Se joga Trompei ela no fluxo, toca no tumulto Numa ocultaria deixando os vilão maluco Pepeca de luxo, ela só tem 17, mas já sabe bem o que quer A idade é de novinha, mas já sente igual mulher Eita Pepeca, que é bem abusada Ela te arrebenta numa só sentada Eita Pepeca, que é sensacional E só numa sarrada, ela te deixa no grau O bagulho foi louco, sem neurose assim MC foi cojac, carinho vai andar pra ali Se liga nessa vida, vem que é sensação Sou MC cojac, a filha do São Pireguidão Obrigado que foi desse jeito, foi ostentação Eu falei pras novinha, vem que é cojac, então Se liga nessa vida, foi ostentação Mas eu vou ter que te falar Era opostar, ela me guia Ela conseguiu me chamar Ô, ostentação, vai gravar Ela é prosseguida Vai, 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 vai Foi esse cojac, te chegando aqui Aê, no palio eu cheguei Foi logo de rio E a captiva foi pra minha mão Cê tá aí, porra Só se liga na voz As novinha, cê, dois colachos Com o meu cartão passei Com o meu parceiro, tá ligado Oi, tá aí o bagulho foi desse jeito Se liga, não me põe assim Pra ter ouvido, mulher Vem, então logo, um cojac, o que tal Oi, vem, mulher, mulher